Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior e estou aqui começando mais um vídeo pra vocês. Sejam todos bem-vindos. Galera, estou aqui, ó, Morungá, Bamparo, Serra Negra. Esses são meus destinos de hoje. E estou aqui prestes a entrar na Dom Pedro. E logo estarei na estrada sentido Morungaba. Temos que fazer esse retorninho aqui. Cara, esse retorno aqui, ele marca muito a minha infância. Porque é um local que eu lembro, sabe? Meu pai passando de carro aqui há uns 20 e poucos anos atrás. A gente vê que está ficando velho quando as lembranças passam de 20 anos. Quando a gente é Júnior, fala assim, ah, uns dois anos atrás. Agora, beirando os 30, a gente lembra de coisa que passou há uns 23 anos atrás. É complicado. É complicado. Ficando velho, galera. O lado bom é que eu não me sinto beirando os 30, me sinto beirando os 20. Eu acho que isso que é o legal. Não, 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 não. Eita Eu ainda não consegui Atingi uma velocidade dela Superior ao que eu já atingi na Z1000 Porque dá medo Você começa a ver que você tá muito rápido Já tem carro na frente Você já fala não, tem que frear Agora a gente chegou perto De quebrar a barreira da Z1000 Mas ainda não foi o suficiente E agora estamos aqui Na estrada que vai pra Morungaba Eu tô um pouco preocupado Porque as rodovias estão Cheio de polícia E... Como eu tô de macacão Nessa estrada aqui Não é muito bem vista, entendeu? Tinha polícia na Anhanguera Tinha polícia Na estrada que vai pro Rondon Tinha polícia ali Na outra estradinha Perto da Dom Pedro Então fica tomar cuidado Contra a passagem E aqui pessoal Eu costumo dizer Que é uma escolinha de curva Por quê? Porque você começa com essas curvas Mais de boa E você vem sentindo a moto Não vou ultrapassar os carros Pessoal Pra evitar problemas Passar só Onde realmente pode Então você vai pegando Essas curvas aqui Mais abertas Dá pra você fazer mais rápido Porém eu tô com dificuldade Aqui pra Pra abrir a perna Tá ligado? Porque eu queria Me posicionar mais pra trás Mas não dá Então a gente vem experimentando A moto aos pouquinhos Opa! Agora conseguiu Uma posição legal Gostei, gostei Foda que as marchas É muito longa E eu acho Dá a impressão Que não tem freio motor Vou de boa aqui pessoal Aqui é um dos pontos Perigosos Se é que vocês me entendem Essa curva é fechadaça Mano, acho que dá a hora Esse rolê, velho Além de você Ter as curvas e tal Valeu, mano É um rolê gostoso De fazer, cara A estrada é legal Sabe? A paisagem é bonita É muito bacana Porém me falta Prática, né? Uma bequiga É uma bequiga É uma bequiga É uma bequiga É uma bequiga O que foi que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora seguir viagem. Muito louco aqui, velho. Bom, agora estamos entrando na cidade de Morungaba, já vou aproveitar e vou abastecer a moto. Aqui a bichona bebe demais. E eu sei que aqui possui gasolina Racing, né? Então, lá pra frente, não sei. Não, vou abastecer em Serra Negra. Ela tem gasolina Podium, agora que eu lembrei. Ela tá meio tanque ainda, dá pra ir tranquilo, eu acho. Eita, tinha óleo ali no chão, ali, meu. Bom, galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa o like. Se não for esquecido, aproveita e se inscreve no canal. Vai sair mais vídeos a gente curtindo, uma monstrona aqui nas curvas. Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui! 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 Obrigado.